Completei! Como que ta aí as cores? Falta dez segundos Ai 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 eu creste em você! Não! Cheguei mais uma vez com vocês Para jogar Me deu. Mais um dia mesmo, que vai ser Ground Six ou como outros chamam Squid Game, e eu estou aqui com o meu amigo Fenton e também estou aqui com um astronauta bateu vem cá, vem cá vem cá, se não ele vai ouvir deixa eu te falar uma coisa astronauta muito suspeito a gente tem que prestar atenção nisso a gente está num jogo que você sabe não tem volta se a gente perder não tem volta, ele já começou sendo hostil com você, hein muito hostil, já deu um tapa e saiu correndo, mas tudo bem ele não conhece o vizinho do PVP o lutador, o guerreiro, fala aí seu cara nervoso tem um espi aqui vamos lá, gente, olha só isso aqui, a gente está no Round 6 e é exatamente igual entendeu, olha aqui os bonequinhos que da hora né, e Fentinho opa eu sei que a gente é amigo, mas cara vai chegar o momento onde você sabe a gente vai ter que lutar a gente vai ter que lutar mas tudo bem que um de nós vença se o astronauta vencer aí eu vou ficar bravo não, não, nunca deixaremos ele vencer a vitória será nossa isso aí nossa então vamos lá ver o início tá preparado? tô preparado cuidado, hein eu tô preparado também beleza, eu tô preparado e o pessoal do vídeo tem que deixar muito gostei nesse momento entendeu? e olha eu vou falar pra vocês tem que deixar o gostei em menos de 6 segundos entendeu? Round 6 porque senão é, eu não vou falar então, tem que falar o que vai acontecer se não deixar o gostei beleza então, 1, 2, 3, 4 tá acabando o tempo 5, deixa o gostei 6 pronto quem não deixou o gostei? meu bom, então vamos lá? vamos lá ai, 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 ai ai, ai, ai a gente tá sendo engolido parece um ventinho tá me ouvindo? oh, mas eu não tô vendo nada jogo 1 luz vermelha luz vermelha tá bom é a bonequinha batatinha frita 1, 2, 3 ai, não, não, não ela tá olhando pra mim tá, calma feitinho ela é boazinha olha a cara dela ah, tá uma belezinha olha a musiquinha que boa é a musiquinha mesmo só que em versão mais negra que legal peraí será que aqui é eliminado se... não é na série não quero arriscar mas eu acho que sim porque tá muito real isso vai começar 2, 1 vai, Beto vou chegar no final vou chegar no final shhh pera, ouve a música para e eu acho que é eliminado na hora você ouviu o barulho do tiro? eu vi, eu vi olha, parece que lá em cima tem algumas armas naquelas janelas ali sim, eu acho que é ali mesmo que vem e olha só os guardas ai ai, uizinho você tá muito na frente toma cuidado não, não se preocupa eu vim aqui pra vencer entendeu eu não vou eu tô comendo vira a onda essa boneca demora muito pra virar de volta ai eu tô tremendo ouvintinho independente de tudo a gente é amigo entendeu a gente é amigo e ninguém solta a mão de ninguém aqui meu deus mas se você não passar vai ter que ficar pra trás ah, o astronauta tá me passando você tá muito pra trás tá, respira falta só um minuto tá acabando o tempo não, 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 não não posso perder ah, boneca você me dá medo fica longe de longe eu tava achando bonitinha agora de perto não tá bonitinha mais não tá acabando o tempo 50 segundos isso é muito perigoso não vai dar tempo não vai, não vai dar tempo ferrou fedor, você tá muito longe ainda ferrou, ferrou ó, calma respira, fedor a gente tá jogando nessa é assim mesmo eu jogo você vence por nós você vence por nós ai, meu deus ela dá medo virou não vira 30 segundos vai, vai, vai vira eu vou conseguir eu vou conseguir corre, fedor corre, fedor tá conseguindo fedor falta 20 você consegue, cara não, não perde não vira, não vira mais vai, vai, vai vai, vai conseguiu boa no último momento isso foi muita emocionante cara, eu vou chorar eu vou chorar eu vou chorar eu vou chorar eu consegui até o astronauta conseguiu chegou a saltar aqui aberto meu pescoço deu pra na sua cabeça mas pude de tão emocionante que foi isso eu tô sem cara sério qual será que é o próximo jogo? será que é pega-pega? não sei boneiro sugar ah, é o de biscoito eu acho que é o de biscoito biscoito? não sei não Vintinho, por que os guardas aqui estão com o ar que flash espada? eu vou ficar aqui atrás pelo menos aqui caso eles comecem a atacar do nada não vai me acertar não vão atacar eles que a gente no jogo quem é o vencedor? pode chamar nós pro jogo vocês acham que nós tem medo de vocês? vai, vai, responde tá com medinho de falar melhor você não ficar louco ai, empiou nós pra um jogo qual foi o seu desenho? o meu é picareta o meu é um círculo tá eu tenho que quebrar esse quadrado de melo eu acho ai, que burro dá zero pra ele ai, não o meu tem muito pra quebrar assim nossa o meu tem muito desse picareta, então desenha gigante ai, um minuto começou a correr tempo corre, Vintinho você consegue eu acredito em você o astronauta se foi ele caiu no fim do mundo não, não foi bom não, não foi bom ah, que bom pra você porque ele começou já me dando um tapa ah, é verdade, né ele foi um estilo vocês lembram daquele tapa? viu tudo que vai e volta tudo que vai e volta ele foi mal 35 segundos uuuh calma espera você consegue falta 30 ah, mas não vai dar tempo mas não vai dar tempo tem que dar tem que desculpa já era, acabou não eu quero sobreviver zoito tá acabando tá ok, tá ok, tá ok consegui completei como que tá aí as coisas? falta 10 segundos ai, 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 ai vai, alguém disse em você e aí, Pintinho? consegui mentira você conseguiu eu vou empartar eu vou empartar nossa tá e o astronauta se foi? ai, o astronauta se foi caiu no fim do mundo é eu contra você na final na final na final não sei se é a final é, porque na próxima não vai ter mais jogador, né? ah, não chegou a hora que eu não queria mas, eu sei, cara independente disso a gente tá sendo obrigado entendeu? a gente sempre vai ser amigo vai um abraço vai um abraço mas, eu tô tranquilo, cara o que é isso aí? o jogo é, é o de puxar corda o problema é que eu tô com a vara e eu não consigo chegar até a corda porque que tem um negócio brilhando ali, ô, Fenton? toma aaaah é de pescar hahaha, entendi aaaah ai, entendi agora também sai, sai sai, Fenton não entendi tem que puxar ai sai é um princesão a gente é amigo mas, cara não vai dar ai não, não, não não sai eu sou mais forte pega essa força não, tá ficando muito longe tá ficando muito longe e aí ó, quem tá brincando aqui não alcança mais não alcanço vou alcançar não desisti ainda não desisti ainda Fentinho, acabou pra você não dá pra alcançar mais entendeu? você perdeu desculpa, cara eu sei que a gente é amigo você não vai ter pena de mim desculpa eu vou ter que fazer isso não, não por favor, não eu vou pegar vou pegar vou pegar já era, Fentinho não dá mais é o fim Fentinho eu fui derrotado pelo meu amigo não, cara eu não peço entendeu? eu não sei não foi porque eu queria um pouco assim, sabe? não tanto porque na hora da competição sobe sangue mas sim é da onde você tá conversando comigo? você se foi tudo além eu estou do além falando com você e tudo vai dar certo tudo vai dar certo sabe uma coisa que é muito estranha também ficou tudo preto aqui hoje virou só pra mim hoje virou só pra mim ué, mas eu venho e... e agora? o, 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 gente eu preciso ah, tá entendi tá escrito aqui que o jogo acabou porque não tem mais jogações entendeu? então o vídeo vai ficando por aqui beleza? porque eu e o Fenton a gente não tem mais amigos além do astronauta do astronauta mas tudo bem gente se vocês gostarem um dia quem sabe a gente não faz uma live com uns inscritos pra jogar esse jogo imagina com 100 pessoas açaizinho entendeu? então esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal quem ainda não for inscrito beleza? o vídeo foi curtinho porque não tem muita gente pra participar eu fui o vencedor eu fui o cara que ganhou que sabe que eu ganhei com isso nada uma matela preta que desgraça sempre pra ganhar o dinheiro ah, é claro todo mundo que vai jogar um jogo que dá o zan e uma matela preta é bom é que eu falei que importante é a emoção e... eu venho do tempo por pouco por pouco não, por muito na verdade eu tenho até uma chance tudo bem, Fenton tudo bem eu admiro o seu esforço então até a próxima tchau